Música Olá amigos, chegou a hora de conferir as dicas de eventos da Agenda Cultural desta semana. Vamos lá? Quinta-feira, dia 24, às 7h15 da noite, o Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barroso recebe o terceiro Encontro Literário Espírita com o tema Aconteceu na Casa Espírita. O evento será na cidade de Santos, em São Paulo. Sexta-feira, dia 25, às 7h da noite, tem o Seminário Equilibrando as Emoções com o tema A Cura Espiritual da Ansiedade e da Depressão. O evento será na Federação Espírita do Maranhão, na cidade de São Luiz. Já no sábado, dia 26, às 8h da manhã, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo recebe o 13º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores Espíritas. O tema do encontro é Preces e Curas Espirituais e acontecerá na cidade de São Paulo. Música Também no sábado, às 8h da manhã, tem o Congresso Saúde e Espiritismo, com o tema O Despertar do Espírito. O evento será na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Para saber mais, basta acessar www.amesorocaba.com.br Música Acesse também o nosso canal do YouTube para conferir toda a programação da TV Mundo Maior. Um grande abraço e até a próxima! Música